Poços está muito bem colocada no IFDM, Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Entre os 5.556 municípios brasileiros, a cidade está na posição de número 82 e o resultado tem como base o ano de 2013. Este estudo acompanha anualmente o crescimento socioeconômico das cidades. Hoje, nesse índice, nós evoluímos para a sexta colocação do estado e a 82ª do país. Esses são dados realmente importantes, dados que nós, Poços Caldense, devemos nos orgulhar, porque nos coloca realmente num patamar de cidades diferenciadas do país. E aí eu acredito que a política deve continuar, a gestão deve continuar sendo realizada nesse sentido. O planejamento está realizado por essas secretarias ao longo dos anos dessa gestão. e nós buscamos atingir cada vez mais níveis de excelência. O índice faz uma leitura simples e varia de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 0, menor o desenvolvimento do município e quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento. O estudo observa três eixos de atuação, emprego e renda, educação e saúde. Na média geral, Poços alcançou a pontuação de 0,85. Nas categorias analisadas, educação e saúde chegaram a 0,89 e emprego e renda, 0,76. É sempre positivo, né, esse reconhecimento, né, de um bom lugar para se morar, um bom lugar para se trabalhar, para se viver. Mas temos bastantes desafios ainda, né, para que a gente melhore cada vez mais, que busque cada vez mais ter uma condição melhor de se estabilizar na vida num local tão maravilhoso como esse. É positivo, assim, Poços está desenvolvendo bastante, é muito bom para a gente que mora aqui também. A área da educação teve um avanço muito grande de 2005 a 2013. Neste primeiro ano de análise, Poços ficou com a média de 0,73, passando para 0,89 no último ano da pesquisa. A educação contribui, né, com esse índice, né, do Fejano de uma forma geral, né, e demonstra todo o esforço que eu tenho falado muito, que cada educador faz, né, para o sucesso da educação. Porque a gente aqui está nos bastidores, né, quem faz a diferença mesmo é quem está lá na sala de aula, cada dia, cada instante, né, com as nossas crianças. Para a secretária de Educação, dois pontos influenciam essa crescente do ano de 2013. As duas coisas que contribuíram, na minha opinião, são as duas questões que ainda podem melhorar. A gente, graças a Deus, está num crescente, mas não pode descuidar. Que é a questão da educação integral, que quando a gente pegou o município, a gente tinha quatro escolas em tempo integral, hoje a gente tem 14 escolas, então a gente ampliou esse atendimento em tempo integral, mas nós temos 25 escolas. Então a gente precisa ampliar mais ainda. E o atendimento em educação infantil. A gente ampliou muito o atendimento para demanda, mas a demanda é crescente, e a gente precisa considerar isso, planejar, captar recursos para que a gente possa cada vez mais ampliar esse atendimento da demanda, principalmente de 0 a 3 anos. Já a área de emprego e renda vem mostrando uma queda nos últimos anos. Em 2005, o município atingiu a marca de 0,80 e depois começou a cair. Em 2012, por exemplo, a pontuação já era de 0,75 e em 2013 houve uma pequena reabilitação chegando a 0,76. O responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho acredita que os índices de 2014 e 2015 devem apresentar uma melhora em decorrência dos investimentos realizados no Distrito Industrial. Justamente com o objetivo de criar um novo cenário de desenvolvimento econômico para a cidade, a expectativa é que, a partir de 2014 e 2015, quando novas medições deste índice Fijan serão realizadas, a gente tenha realmente um acréscimo ainda maior para que a gente possa atingir um nível de excelente desenvolvimento. De acordo com dados da Fijan, Poços é a sexta colocada em desenvolvimento, perdendo para Pouso Alegre, mas ficando à frente de municípios como Varginha e Alfenas. O índice é considerado positivo, mas ainda pode melhorar. Em Minas, a primeira colocada é extrema, que também é a primeira do país, seguida por Itabirito, Patos de Minas, Lagoa da Prata, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Itajubá, Uberlândia, Alfenas e Varginha. Um ponto de diferença que nós precisamos buscar para conseguirmos melhorar ainda mais é a questão dos recursos. A administração pública precisa cada vez mais de um diferencial na sua arrecadação, por isso que está em conectividade com esse planejamento a vinda de novas empresas para a cidade, porque a vinda de novas empresas para a cidade é a certeza, é a garantia de um futuro, de no futuro uma arrecadação tributária maior. Os principais desafios é, primeiramente, o emprego, porque a pessoa precisa de uma colocação melhor profissional, então já está ampliando cada vez mais a parte de educação. Então nós precisamos de empregos, oportunidades para que os jovens possam crescer com uma expectativa melhor de se manter na cidade que nasceu.